Oi gente, eu sou a Helena e hoje eu vou falar sobre o livro O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. Eu baixei esse livro no Kindle porque ele estava de graça na Amazon, então eu aproveitei a chance. Conheço as histórias do Shakespeare, mas lê mesmo, só tinha ali do Romeo e Julieta, então aproveitei a oportunidade para conhecer essa outra obra. O Mercador de Veneza foi escrito por volta de 1596, então imaginem a linguagem da história, uma linguagem bem antiga, um pouco complicada até de entender em algumas partes, pelo menos nessa edição aqui que eu baixei. A história acontece em Veneza e fala sobre um personagem chamado Bassânio, tem vários nomes estranhos na história, e o Bassânio quer pedir a mão de Pórsia em casamento. Um parênteses aqui, Pórsia mora em Belmonte, antes de morrer o pai da Pórsia deixou um enigma envolvendo três baús. O homem que quisesse se casar com a filha teria que primeiro desvendar o enigma e só se acertasse, poderia então se casar com Pórsia e ter acesso a toda a sua fortuna. Ele fez isso justamente por ter uma grande fortuna envolvida no casamento de sua filha. Voltando para Veneza, Bassânio quer pedir a mão de Pórsia em casamento, quer tentar desvendar esse enigma, mas para isso ele precisa de um dinheiro até para ir até Belmonte e poder fazer sua tentativa. Para conseguir esse dinheiro ele pede para o seu amigo Antônio, que é um grande amigo e é um mercador de Veneza. O Antônio tinha várias embarcações e ganhava bastante dinheiro com isso. Mas quando Bassânio pede dinheiro para ele, ele não tem naquele momento porque ele precisa que os barcos voltem. Então eles vão falar com Shilok, que é um judeu da cidade que empresta juros. Por ele ser judeu, ele e o Antônio já tem uma certa desavença, o Antônio destrata ele algumas vezes, ele se sente bastante ofendido com as coisas que o Antônio fala e faz para ele, então ele fica meio assim de emprestar esse dinheiro para o Bassânio, ainda mais que o Antônio ia ser o fiador dele. Aproveitando essa oportunidade, Shilok então combina o seguinte, eu empresto dinheiro, 3 mil ducados, com a condição de que se esse dinheiro não voltar até o dia combinado, ele poderia cortar uma libra da carne do Antônio do lugar de onde ele quisesse. Eles topam isso, fazem o acordo lá, assinam e fica esse combinado entre eles. O Bassânio consegue dinheiro e vai para Belmonte tentar desvendar aquele enigma para poder se casar com a Pórsia. Essa é a trama principal, eu não quero contar muito porque a história é curtinha, então daqui a pouco eu já estou falando os spoilers do meio para frente, mas a trama se desenvolve em torno disso, da Pórsia recebendo os pretendentes e muitas vezes torcendo para eles não conseguirem desvendar o enigma, porque a maioria que vai lá não gosta muito e está vindo bastante gente de vários lugares do mundo. O Bassânio indo até lá e tentando desvendar o enigma para ficar com a Pórsia, a desavença em volta do Shilok, que é um judeu, e esse trato, esse empréstimo feito entre o Bassânio e o Shilok, que o prejudicado aí seria o Antônio, na verdade, então é se desenvolver para saber se eles vão conseguir pagar essa dívida ou se o Shilok vai conseguir realmente uma libra da carne do Antônio, que consequentemente é a vida do Antônio, porque essa era a intenção dele. O livro, eu confesso que em vários momentos eu pensei em parar, porque essa edição que eu li, pelo menos, a linguagem estava muito complicada, tinha parágrafo que eu nem conseguia entender direito o que eles estavam querendo dizer, além da linguagem já ser mais antiga mesmo, a escrita, o texto não estava muito fácil de ser lido, mas como eu acabei me envolvendo com a história, eu fui passando, me acostumando e segui até o final, porque a história acaba envolvendo. É um texto teatral, então tem todas as características próprias desse tipo de texto, tem um sarcasmo por trás do texto bem legal, eu vou deixar aqui embaixo o link para o trailer do filme, eu não assisti o filme ainda, mas o trailer tem muito a ver, está bem coerente com o texto, mas eu senti o trailer um pouco mais sombrio do que quando eu li a história, quando eu li o texto, para mim ele não foi uma história pesada, pelo contrário, eu senti uma história com um humor bem sarcástico, as coisas que ele ia falando, as críticas que ele ia fazendo, que acabam envolvendo a gente para a gente perceber essas nuances que ele foi colocando no texto. Tem a parte realmente do embate ali do cristão com o judeu, então em alguns momentos o judeu fala, não é porque eu sou judeu que eu não sou uma pessoa igual a vocês, que eu não tenho as mesmas, que eu não faço as mesmas coisas que vocês, mas por outro lado ele também tem esse lado mesquinho, esse lado de querer prejudicar aí a vida do Antônio por conta de desavenças aparentemente sem tanta importância, então ele mostra um pouco do lado dos dois aí na história, e apesar de algumas partes da história serem um pouco previsíveis, você já imagina meio que vai acontecer e algumas coisas realmente acontecem, outras são bem surpreendentes, que eu realmente não esperava o jeito que se desenvolveu a história em determinadas partes. É isso, gente, eu vou deixar aqui embaixo o link para o meu blog, lá tem alguns links também para a compra do livro, para quem se interessar, vou deixar o link do trailer do filme, para quem quiser dar uma olhadinha, e se gostou não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até mais! E aí